Eu tive a sorte de ter meu pai também dentro de casa, ou seja, eu tive Jiu-Jitsu 100%, porque às vezes tem Gracie que o pai é Gracie, a mãe não é, então a gente tem aquele lado ali que não tem tanto Jiu-Jitsu, eu tive Jiu-Jitsu dos dois lados, então ficou sempre bem encrustado. E pelo meu pai ser um cara, gente boa e ter a mente bem aberta, ele sempre botou na minha cabeça que eu não tinha nada de especial para ser Gracie, até pelo contrário, eu tinha um dardo nas costas ali para o pessoal tentar atacar e que isso não me fazia especial em nada, entendeu? Então meu pai, com a visão dele, ele sempre me ajudou muito. Desde criança, eu luto campeonato de Jiu-Jitsu desde que eu tenho oito anos de idade, ele foi em todos os meus campeonatos sempre conversando comigo ali e isso me ajudou a manter sempre a humildade e não deixar também esse peso da família chegar em mim, né? Então eu costumo dizer que hoje em dia o pessoal fala, pô, tu carrega peso quando tu vai lutar? Como é que é? Você se sente aquado por isso? E é pelo contrário, né, cara? Eu fico amarradão de poder representar o nome da minha família e lutar num dos maiores eventos do mundo aí, para mim, eu tiro de letra, para mim não tem peso nenhum. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kite surfista, lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha, são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos de cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais de um projeto de vida que traga ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de vida que traga ídolos, referências e mensagens positivas para o mundo. Primeiro eu conheci teu pai e foi de uma maneira muito especial. Acho que eu fico muito amarradão com como as coisas acontecem na nossa vida. Você perguntou como é que eu comecei, eu falei, porra, foi de uma vontade de principalmente colocar para fora mensagens de pessoas que a gente conhece, vai conhecendo ao longo da vida e que, porra, para mim são pessoas muito especiais. E eu sempre, por mais pequenininho que nós sejamos aqui, né? Assim, porra, como eu estava te falando aqui, nosso esquema meio roots. Cara, isso aqui é para o mundo. Ah, com certeza. E não só pela ferramenta da internet que proporciona isso, né? Mas pelas pessoas que a gente... Com certeza. Porra, conversa, cara. Claro. Você é um cara mundial. Porra, sei lá, vários que sentaram aqui são pessoas que, para mim, meu irmão, são referências para a humanidade, né? Então, é muito gratificante. E até outros, até não tão conhecidos também, mas que tem uma história imensa também, né? Porra, vários. As pessoas, às vezes, não conhecem tanto, mas que porra. É isso que eu estava falando com você. Eu quero tentar trazer mais essas pessoas. E, às vezes, é um pouco mais difícil, porque a gente fica nas métricas, né, cara? Às vezes, fica ligado nessa coisa. Não, tem que ser um cara que... Mas eu tento me desligar ao máximo disso, né? Por mais que isso seja, às vezes, importante para a viabilidade desse negócio. Mas eu quero cada vez mais trazer pessoas, cara, assim, que eu vou conhecendo ao longo dessa jornada. E que, meu irmão, tem conteúdo de vida, assim, muito animal e experiências que eu acho que podem passar para as pessoas, assim, cara. Eu já vi alguns aqui, já, e foi bem maneiro. Tipo, o mestre Orlando Cani, por exemplo. Porra, ele é demais, né? Ele é demais. Tem vários desses, assim, que eu sempre quis saber mais sobre. Sim. E, porra, acabei descobrindo, entendeu? E é, assim, muito maneiro. Então, e como eu falei, né, cara, assim, o teu pai, eu conheci através do mestre Leão Teixeira. Que veio aqui, aí, né, falando o que a gente estava falando, ele veio aqui, a gente, porra, é... Cria uma conexão mais íntima, né, porque a gente se conhece ali do ambiente de Jiu-Jitsu, mas eu acho que depois dessa troca aqui, é... A gente passa a se conhecer melhor, de alguma forma. Claro, com certeza. E ele me chamou pra um seminário do seu pai. Porra, que foi incrível, cara. Muito maneiro, principalmente pela energia, né, cara. Sim, escolheu todos os Jiu-Jitsu que estavam lá, né? É, e teu pai, porra, dá aula, assim, de uma maneira muito especial, né? Ele gosta muito do que ele faz. Foi muito legal, cara. Isso faz diferença, né? Porra, e impressionante como é que tudo... Tem uns caras, assim, que eu posto, assim... O teu pai é um cara que se eu posto uma coisa com ele, meu irmão, é uma parada bomba, meu irmão. Então, assim, é... Meu pai é um cara que todo mundo gosta dele. E como eu falei, eu tô vindo aqui depois dele, pra mim as coisas têm sido sempre assim, né? O pessoal conhece o meu pai, depois me conhece. E por ele ser um cara especial, um cara legal pra caramba, o pessoal já me acolhe de braços abertos, né? Porque o coroa veio antes e ele é gente boa pra caramba. Vai abrindo, vai abrindo. Tá abrindo as portas ali pra mim e eu vou indo atrás dele, sempre foi assim. Pô, é muito legal, cara, porque, assim, eu não sabia, né? Se a gente ia um dia se encontrar mesmo e eu ia ter essa chance de te conhecer não só pessoalmente, mas de te trazer aqui pra conversa. E aí a gente se conheceu pessoalmente lá na Califórnia, né, irmão? Da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível treinando. E é assim que eu conheço a maioria das pessoas também, entendeu? Pois é, meu irmão. E, de novo, muito especial, cara. Foi muito especial aquele momento, né? Sim, foi legal mesmo. Porra, ficou marcado, assim, o momento que foi... Me deu um amasso, mas foi legal. Porra, eu tomei um amasso forte. Eu postei outro dia ali, eu amasso. Mas, então assim, foi tudo especial, né, cara? E agora você tá aqui, meu irmão. A gente vai poder eternizar essa conversa, né? Vamos contar um pouco da história da sua vida aí. Isso aí. Suas visões. Nossas experiências. Que, porra, você é um cara relativamente novo, né, cara? Mas com uma intensidade de vida, né? Eu acho que a luta, né? O jiu-jitsu nos traz isso, né, cara? Com certeza. E vai ser legal, vamos ver. No dia que a gente pode chegar aí, vai ser maneiro. Show. É. Cara, vamos começar até no início, né? Sim. Do teu início, você nasce dentro de uma família. Porra, a família mais importante, talvez, das artes marciais, né? Assim, pelo legado que deixou e como ela se espalhou, né, cara? Pelo mundo afora. E continua se espalhando. Hoje, inclusive, disseminando pelo mundo afora, graces, né? O próprio Hiram fala isso, né, cara? Porra, eu já sou um Grace americano. Ah, é. Com certeza. Tem já de todos os países aí. E no começo, o meu bisavô, o Carlos Grace, ele tava... A ideia dele era essa, né? Tanto que ele teve 21 filhos. Pois é. Imagina isso. É. E 21 filhos e ele mantinha todo mundo ali junto, né, cara? Ele tinha aquela casa dele lá em Teresópolis. Sim. Minha mãe morava lá também. E aí ele sempre manteve a família unida e com o objetivo de disseminar o jiu-jitsu, né? Você vê que loucura, né, cara? O cara faz isso há... Porra, né? Porra, quantos anos atrás? Então... Muito visionário, né? Não, muito. Impressionante. Ele é um guru aí, né? E eu vejo ele e o tio Hélio aí, o Yin e o Yang, e um não iria funcionar sem o outro, entendeu? Sim. Às vezes o que me deixa triste é eu vejo academias com a foto só de um, talvez por Richard, eu não sei porquê, a foto só do outro, entendeu? E eu acho que o jiu-jitsu é Carlos e Hélio juntos ali, a mente e o corpo, entendeu? Então, é... Eu fico triste às vezes de ver uma separação que eu possa ter em algumas academias, mas na minha mente não existe separação um do outro, entendeu? Fala, galera. Sou mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo, com um alto nível. Hoje trago pra você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Dando a hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. Abertura. 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 É legal você falar isso Porque eu também vejo muito assim Acho que tem um complemento Um complementa muito o outro Acho que o Carlos tinha essa Essa visão até mais holística Do jiu-jitsu e da vida Ele era um guru mesmo Pelas histórias que eu ouvi A vida inteira E o tio Hélio Ele era o general ali Na linha de frente E não tinha como Um dar certo sem o outro Precisava do general, precisava da mente Visionária e explodiu O jiu-jitsu, essa história Linda, devia até alguém fazer um filme Que eu tenho certeza que ia arrebentar Esse eu acho que é um outro tema Pra se aprofundar E passar essa história Mas continuamos Estamos aqui até hoje Vai fazer 100 anos Essa história Estamos aí até hoje Estamos lutando ainda E principalmente Estamos dando aula E ensinando todo mundo Mas eu puxo mais Pelo lado da luta Que é a minha paixão Que eu sempre tive De me testar e querer lutar Então eu continuo lutando E além de tudo Me testando E representando o nome da minha família Na medida do possível Também Que te traz uma responsabilidade Forte Sim Mas se você Uma coisa que meu pai me ensinou Eu tive a sorte de ter meu pai Também dentro de casa Ou seja Eu tive jiu-jitsu 100% Porque as vezes Tem greces Que o pai é grece A mãe não é Então a gente tem aquele lado ali Que não tem tanto jiu-jitsu Eu tive jiu-jitsu dos dois lados Então ficou sempre bem encrustado E pelo meu pai ser um cara Gente boa E ter a mente bem aberta Ele sempre Botou na minha cabeça Que eu não tinha nada de especial Pra ser grece Até pelo contrário Eu tinha um Um dardo nas costas ali Pro pessoal tentar Atacar E que Isso não me faz em especial Em nada Entendeu Então Meu pai Com a visão dele Ele sempre me ajudou muito E desde criança Eu luto o campeonato de jiu-jitsu Desde que eu tenho Oito anos de idade Ele foi em todos os meus campeonatos Sempre conversando comigo ali E isso me ajudou A manter sempre A humildade E não deixar também Esse peso Da família É chegar em mim Então Eu costumo dizer que Hoje em dia O pessoal fala Pô Tu carrega peso Quando tu vai lutar Como é que é Você se sente Aquado por isso E é pelo contrário Eu fico amarradão De poder representar O nome da minha família E E lutar Num dos maiores eventos do mundo Pra mim Eu tiro de letra Pra mim Não tem peso nenhum Eu acho que a família Já fez o que tinha que fazer Sim O que a gente tinha que fazer Era provar que o jiu-jitsu É a melhor arte do mundo O Royce já provou isso Então eu acho que Peso mesmo Quem tinha era o Royce lá atrás O Renzo O Rickson Entendeu Esses caras que foram abrindo As primeiras portas Eles tinham peso Se desse errado no Royce lá A gente Pô Talvez Ninguém estaria aqui Entendeu Então eu não tenho peso nenhum Estou só curtindo Os caras fizeram A parte difícil E agora eu estou fazendo A parte Mais fácil E é legal A gente também está grato Ser grato por isso Por tudo que foi feito antes Olhar pra essa história Que ela Pode não ser perfeita E não será perfeita As histórias não são perfeitas Mas Ela tem Tem muito valor Com certeza Ainda mais eu que sinto na pele Né cara Sinto o soco lá Então eu sei o que Que esses caras passaram Entendeu Eu estou lá também Então Se eu não respeitar Um cara desse Não sei Que loucura Que estaria na minha cabeça Tenho respeito total Por todos Que vieram antes de mim E É um prazer Poder carregar Esse legado E manter ele vivo Eu tento Da melhor maneira possível Pode ser que Às vezes Não seja Tão alto nível Quanto alguns Esperem Talvez Eu não sei Mas eu estou dando O meu melhor aí E Eu gosto de estar Na linha de frente E eu gosto de estar Em batalha Entendeu Pra mim é É essencial Talvez tem um lado O seu Né Que Não sei se Tantas pessoas Conhecem Mas lado da sua mãe Né Sua mãe é a verdadeira Grace Sim E Com certeza Te influenciou muito Né Em muita coisa 100% Não só na sua formação Como pessoa Ser humano Sim Mas na sua formação Como lutador também Sim 100% Eu acho que talvez A minha mãe seja a pessoa Mais importante Por eu ter tomado Esse lado Como lutador Pelas histórias Né cara Que ela sempre me contou A minha mãe Ela foi criada Dentro da Da casa de Teresópolis Com o meu Bisavô Carlos Grace Então ela viu Tudo acontecer E ela sabe De todas as histórias Aí E O que que aconteceu A minha mãe Em vez Quando me botava Pra dormir Em vez de contar Uma história Normal Tipo Dos três porquinhos Ela me contava A história do Hollis Alguma história Do tio Hélio Entendeu Ela me contava Eu fui criado Com essas histórias Então os meus heróis Foram diferentes O meu herói Não foi o Homem-Aranha Não foi o Super-Homem O meu herói Era o Royce Era o Rickson O Renzo Entendeu Eu lembro até que Uma vez eu tive Um problema na escola Eu era criança ali E eu fui pra escola De kimono Eu botei o kimono Na mochila Minha mãe me deixou Na escola Eu troquei Pum Entrei na escola De kimono Que eu ia brigar Com o garoto lá Pra resolver o problema Que eu queria ser igual O Royce Entendeu Então eu acho Que ela É a grande culpada Por eu ter seguido Essa carreira E Como eu falei Os meus heróis Me moldaram também Eu queria ser igual a eles E eu Tentei escolher Os heróis Que mais Se pareciam Com o meu jeito De pensar Então Eu fui vendo Que além da minha família Existiam outros Heróis Fora também No mundo do Jiu Jitsu Entendeu Então eu quis ser igual A esses caras Uma coisa que meu pai Me ensinou É Não arrumar Confusão na rua Entendeu Então eu costumo dizer Que eu nunca Briguei na rua Nunca Nunca fui um cara Que brigou na rua Hoje eu sou Lutador profissional Eu vivo da luta Eu vivo de Eu não gosto nem De falar de brigar Porque eu acho feio Eu vivo de lutar Contra outro cara Dentro do ringue Mas eu nunca fui Brigão de rua Então eu escolhi Meus heróis Dentro do Jiu Jitsu Com isso Por exemplo Caras que eu nunca Vim arrumar Confusão na rua Foram um cara Como Murilo Bustamante Foi um herói meu Entendeu Então Eu tentei me moldar Como esses caras E eu acho que É culpa deles Que eu acabei Virando um lutador De MMA Também Que na época Era Vale Tudo Eu queria ser Lutador de Vale Tudo Quando eu era criança Eu não queria ser Lutador de Jiu Jitsu Só Eu já botava O meu Minha sunga ali Ia pra frente do espelho E ficava me imaginando Entendeu Eu queria arrumar Aquele short de bad boy E ficar me imaginando Como lutador ali Igual o meu tio Renzo Então A culpa é desses caras Que eu tô aqui hoje Entendeu Legal né cara Esses ídolos verdadeiros Que são pessoas Sim Mortais São ídolos Mas são São pessoas São seres Humanos Com certeza E que Eu acho que isso também Traz pra uma Traz pra uma realidade De você falar assim Porra eu também posso Com certeza Esse cara conseguiu E acaba virando Uma referência pra gente Como você tá falando Que as vezes você olha Na televisão ali E você acha que é um negócio Muito É diferente É um show Um negócio grande Mas O que me ajudou muito Foi ver esse lado Que é uma coisa normal Também Entendeu Por isso quando eu luto Eu não me sinto tão nervoso Que eu tento ver Aquilo ali Não só como a parte de show Tento não imaginar Pô tá o mundo todo Tá me assistindo Eu vejo mais como Essa parte de Da arte marcial De eu querer Ganhar do outro cara ali Usando a minha técnica Contra dele Entendeu Sim Claro que hoje o esporte mudou Não dá só pra eu entrar ali Com o jiu-jitsu E tentar vencer Mas eu ainda acho Que o jiu-jitsu É capaz de De vencer Todo mundo Mas você só tem que saber Botar da maneira correta Então Quando eu vou lutar Eu não me imagino Numa briga De maneira nenhuma Eu acho isso Eu odeio Quando as pessoas vão falar Vai lá Neymão Hoje é A porrada A porrada vai comer Pra mim Isso é feio Entendeu Eu não vejo Como eu indo lá Sair na porrada Por exemplo Eu tô indo lá Fazer uma luta Entendeu O meu jogo Contra do cara Então Eu acho que isso aí Muda a minha maneira De ver o evento E ver tudo ali Entendeu Eu tento não deixar A magnitude Das câmeras filmando Por exemplo Eu lutei no Madison Square Garden Com 20 mil pessoas Assistindo Mas eu Tava focado na luta ali E não deixei isso Tudo me abalar Entendeu Isso cara Isso é uma coisa Muito difícil Vou falar alguns porquês Primeiro que Você tá num ambiente O ambiente O ambiente da luta Ele te traz um pouco Essa coisa Sim De nego que ficar Tipo chame Tipo assim Com certeza O que você falou Tem uma galera Incentivando um pouco Pra isso Com certeza E tem muito a parte De ego também Sim De você não querer perder O que vão achar de mim Sim Se esse cara me nocautear Ali na frente do mundo todo O que eles vão achar Entendeu Então você tem que tentar Cara Manter sua mente Focada ali Assim que Pelo menos Comigo Assim que eu faço E esquecer tudo em volta Entendeu É difícil Mas Deve ser muito difícil Mas Dá pra fazer Né É Você tem que conseguir É O que eu tento fazer Né cara Eu tento Eu acho que a luta Ela é Eu diria 90% mental A hora da luta E 10% físico Entendeu Antes da luta É claro que você tem que preparar O seu lado físico Todo Você tem que estar pronto ali E E quando você está com um lado físico Muito bom Muito forte Isso vai melhorar O seu lado mental Porque você sabe Que você fez Todo o possível Pra estar preparado Pra estar pronto Então Depois que você fez aquilo tudo Vem o lado mental Então Você tem que Tentar manter Sua mente focada ali E Lutar contra o medo Né cara Porque Essa história de que Ah não tenho medo Isso é balela É mentira Tá todo mundo com medo ali Mas Como eu disse antes É você contra você Você vencendo o seu medo Então Eu tento pensar sempre Como Aliviar a minha mente Ali na hora E focar na luta Focar eu contra o cara A minha técnica contra dele E esquecer todo esse outro lado Tem alguma ferramenta Assim Específica Que você usa Pra fazer isso Porque assim Você falando isso Parece Sim Ser uma coisa mais simples Né Você pode dizer Pô Vou tirar o foco do De tudo De todo o resto Que a gente sabe que tem E assim Esses são os porquês Que eu estava explicando Um ambiente Te puxa também Pra você ser um pouco mais agressivo Isso às vezes te Desestabiliza Outro Tudo Tudo Porque porra cara É um É um espetáculo o negócio Com certeza E é feito pra ser assim É isso que vai dar É A sustentabilidade desse negócio Né Porque os caras precisam de receita Pra botar o show E eles querem Movimentar esse negócio Então Porra Vão te chamar pra uma entrevista Vão Tem todo um A semana toda Antes da luta É isso Entendeu Você tá ali Tá no hotel Com todo mundo E tudo isso vai ligando botões Na tua cabeça Com certeza Tá chegando Caramba Um monte de luz Aqui em cima de mim Um monte de gente falando de mim Isso tudo vai ligando Botões Que vão te deixando Mais nervoso Com certeza Ou Talvez te desviando Um pouco desse Desse mental Mais focado ali No que você tem que fazer na hora Eu acho que Cara Uma coisa Que te ajuda A manter os nervos ali A tá melhor É uma coisa Muito Muito complicada Né Que na verdade É muito simples É você se matar De treinar Você dá tudo Que você tem na academia Três meses Dois meses Treinando Igual um maluco Aquilo ali Vai fortificar a sua mente Não tem como Entendeu E isso foi uma coisa Que eu aprendi um pouco tarde Porque não foi uma coisa Que eu fiz muito Quando eu lutava jiu-jitsu Entendeu Às vezes eu não me preparava Adequadamente Eu já lutei jiu-jitsu Sem estar preparado Fisicamente Emocionalmente E Não foi legal Entendeu Então Quando eu migrei Para o MMA Eu aprendi Que O que fortifica a sua mente É O treinamento Entendeu Parece balela Falar isso Mas não é Então Eu já treinei tanto Cara Eu já treinei muito Que já me deu vontade De chorar Que eu não aguentava Mais ir para a academia Eu treinei muito De manhã A semana inteira O mês inteiro E ainda tinha o treino À tarde E eu me pegava Andando na rua Todo quebrado Eu não conseguia abaixar Se meu celular caísse no chão E eu ainda tinha um treino Para fazer Então Já tive vontade De chorar Treinando Do meu corpo Não aguenta mais Mas eu sabia Que isso Ia me trazer A força mental Ali na hora Para eu estar bem Então eu acho Que o treinamento Te traz Esse foco Ali na hora Ele vai te ajudar Ali na hora Entendeu É claro Que também O seu jeito de ser A sua índole Também vai te ajudar Porque tem caras Que são Muito físicos Muito Como é que eu posso dizer Eles são muito Eles gostam muito Da parte da briga ali Mas chega na hora da luta Eles quebram um pouco também Entendeu Então eu acho Então eu acho Que o treinamento É o segredo Para ter a mente Forte na hora Da batalha Eu leio alguns livros Que me ajudam Eu gosto muito De ler sobre Guerreiros De antigamente Entendeu E um livro Que me impactou Bastante Foi um livro Sobre os Espartanos O nome do livro Chama Portões de Fogo E contou a história De eles Antes dele ir Para a batalha Das Termópilas Que foi Aquela batalha Dos 300 Que eles falam Não foram Só 300 Mas o que Que me impactou Foi que eles foram Para aquela batalha Sabendo que eles iam morrer E teve gente Deles Que não pôde ir Não estava Entre os 300 E aquilo Foi a maior vergonha Para eles Entendeu E o livro Conta todo O que preparavam Eles ali Para estarem prontos Para morrer Pelo Pelo país deles E pela família deles Por tudo Foi todo O treinamento árduo Que eles passaram Entendeu Então eu tento Me espelhar bastante Em guerreiros Da antiguidade Na história deles Não sei se é verdade Aquela história Porque é um romance Então Mas essa A história dos guerreiros Antes de mim Aí as vezes Eu estou lá Antes da luta E eu paro para pensar Cara imagina Se eu estivesse agora Porra Na batalha das termópolis Entendeu Aquilo lá era brabo Trocar espadada Escudo Isso aqui é mole Porra Eu vou ali rapidinho Aqui está controlado Aqui é uma morreza Não vou morrer Entendeu Eu penso nisso direto Imagina eu estar entrando No coliseu agora E porra Tendo que trocar Espadada com alguém Alguém ia morrer ali Entendeu Ali era Era coisa Era séria Então eu tento Me botar Nesse mente Que não é tão Complicado assim Não é tão ruim Assim Não é tão difícil Assim E com o meu treinamento Todo Tudo que eu passei Esse cara vai quebrar Ele vai quebrar Antes de mim Entendeu Eu vou conseguir Quebrar a mente dele Antes da minha E eu vou com esse foco Ali E eu tento Me enganar E fingir que não é Tanto assim Não é tão difícil Entendeu Não é uma coisa Fora do comum Assim E eu acho que isso Me ajuda bastante A estar calmo ali na hora E poder enfrentar O medo E eu acho que não é tão ruim E eu acho que não é tão ruim É porque tem um negócio Que você começou a falar Que você falou da parte do físico E até tem Atitude Atitude física Que pode ser um O cara falando alguma merda Se incentivando a entrar num negócio Que rola muito também Mas no teu peso Pô, você é um cara Forte, grande, né Deve ter uns caras muito fortes O visual tem um impacto Muito forte na nossa cabeça Já teve, quando eu era mais novo Sim, já teve Porque no MMA que acontece às vezes também O pessoal perde muito peso, né Então às vezes um cara que você tá vendo ali na pesagem Quando você entra Na grade e tu tá vendo outro cara Ele tá 10, 15 quilos maior do que ele tava antes Entendeu? E isso a gente olha Pô, mas esse aí não é aquele cara não, meu irmão E isso pode te impactar E quando eu era mais novo Talvez me impactasse mais Hoje em dia não mais Mas o visual Ele te impacta Te dá um medo também Mas o que eu aprendi? Eu aprendi que às vezes aquele cara Que tá na pesagem No dia antes Na semana antes Você vê ele no hotel Que tá te encarando Te olhando Falando besteira pra você Aquele cara tá morrendo de medo Ele tá fazendo aquilo Aquilo é uma falsa Uma falsa valentia Entendeu? Sim Até pra esconder um pouco o medo dele, né Com certeza Ele tá escondendo o medo dele Querendo botar medo em você Pra Pra tirar o medo dele Entendeu? Então eu vejo esses caras Às vezes em pesagem Se encarando Os caras se empurrando Eu nunca fiz isso Porque eu acho que isso é uma falsa valentia Entendeu? O cara tá querendo mostrar Algo que ele Não é de verdade Se você vê O... Eu costumo falar isso A valentia Ela é calma E serena E o medo Ele é Ele te faz querer Mostrar Entendeu? Então eu Puxando lá atrás Que a gente tava falando Esse pessoal Que às vezes briga na rua Pra mim Eles são frouxos São todos frouxos Porque o verdadeiro Cara brabo pra mim É o cara que luta dentro do ring Entendeu? O cara que tem Trinta Quarenta lutas Dentro do ring E se tu vê esses caras Na rua Eles são Nenhum deles É de brigar na rua Entendeu? Então A falsa valentia Ela é Lauda Ela é Alta Ela quer Se mostrar E a verdadeira valentia Ela é calma E serena E você nem Nem percebe Às vezes Mas aquele cara ali Aquele é o perigoso É o perigoso Entendeu? O calado É o perigoso E o Espalhafatoso É o frouxo Sim Entendeu? É cara Isso assim Até quando você começou A falar Que você falou assim Porra Nunca briguei na rua É Obviamente Pra tua cabeça Isso é muito fácil Né? Porque você fala assim Porra Não é minha índole Fazer isso Sim Mas ao mesmo tempo É Você Cara Pode ter acontecido Já De repente Uma pergunta Já pode ter acontecido Uma situação Ali Que você Tenha que Se impor De alguma forma Não vou nem falar Que tenha que brigar Que eu não sei Se aconteceu Você falou Nunca brigou Não Mas E talvez Cara Você até Tem um aspecto De lutador Você não tem A orelha toda estourada E até tua calma De repente Traz uma coisa Pô Esse cara É muito tranquilo Do outro lado Um cara Que talvez Seja mais agressivo Ele pode Querer partir Pra cima de você Entendeu? Querendo se provar Ou querendo até Esconder um Um receio Né? Mas é aquilo Que eu te falei Você consegue ver Quem é Quem é o frouxo Porque ele vai Querer Fazer isso Ele vai querer Te xingar E tá na tua cara Entendeu? E aí cabe a você Deixar isso Te afetar ou não Entendeu? Né? Porque esse cara Tá me xingando Que ele tá falando A verdade Entendeu? Se ele tá me chamando De filho daquilo Acho que ele nem conhece Minha mãe Entendeu? Então Eu tento É isso que muda É você deixar Aquilo te impactar E você entrar Na energia dele E Entrar em confronto Com ele Então quando você É um cara que Você não entra Na energia dos outros E não entra em confronto Assim com os outros Acaba que a confusão Não vai pro teu lado Entendeu? Por isso que eu nunca Briguei na rua Porque Não tem como Só se o cara Me agredir Se ele me agredir Eu vou acabar Tendo que entrar Em confronto com ele Mas é muito difícil Alguém agredir Alguém E você se botar Na posição De ser agredido Assim Entendeu? Sim Então eu acho Então eu acho que Tá mais em você Entrar na briga Do que Outra pessoa Arrumar briga Com você Entendeu? É eu acho que Tem uma maturidade Talvez tua Da sua vivência E obviamente A gente pode Colocar várias coisas Da tua família Enfim Da sua personalidade De tudo isso Pra que você tenha Esse entendimento Até ontem Eu tava numa Conversa de trabalho E tinha um cara Que era lutador também A gente tava Surgiu algum assunto De luta E eu falei assim Cara Pra mim O jiu-jitsu É uma linguagem E assim O jiu-jitsu Num aspecto Até Mais pra vida Você Volta e meia Que você tá Recebendo Algum tipo de agressão Alguma energia contra Sim Você entrega Positivo Você fala assim Pô, irmão Calma aí Exatamente Vamos pra essa energia Isso até no treino Mesmo acontece Quando você pega Um garoto Eu, por exemplo Hoje Eu tava falando Com o Sérgio E ela falou assim Pô, irmão Biologicamente A gente vai perdendo Performance Normal Claro E a outra coisa Também Aí de novo Volta um pouco Do foco Hoje o meu foco Tá muito mais Em poder ensinar E tá Querendo aprender Pra ensinar melhor Foco mais Mais de ser professor Mas eu faço Eu gosto muito De treinar Sim Naquele dia A gente treinou A gente treinou De treinar de novo Eu gosto Até falei Bicho Descansa aí Tu foi com ele A gente vai de novo Vamos de novo Eu adoro Eu faço questão De treinar Com todos os meus alunos Quero treinar Mas eu tenho Eu tenho que treinar De uma forma Diferente E às vezes Até Quando eu vou Visitar uma academia Que rola muito Também Eu faço muito Evento fora Então as pessoas Vêm treinar comigo Quando eu vejo Muito agressivo Eu tento responder De uma forma O seguinte Meu irmão Acalma um pouco Vem jogar aqui Comigo Vamos nesse ritmo Sim Eu faço a mesma Coisa também Então eu acho Que o jiu-jitsu Vai nos ensinando Isso está muito ligado A isso que você está falando De não é Simplesmente aceitar O que uma outra pessoa Está te jogando De carga Energética Com certeza E eu acho também O principal do jiu-jitsu É a autoconfiança Que ele te dá também Por exemplo Você se bota à prova Quase todo dia Contra outra pessoa Então você sabe Das suas capacidades Quando você vai Para a rua E tem um cara Te xingando Você tem aquela Autoconfiança Que você tem Aquela arma secreta No bolso Você tem o jiu-jitsu Então O que que acontece Você não tem medo Do cara E aí você acaba Mostrando pra ele Também E você é uma pessoa Mais confiante No dia a dia E isso acaba Te protegendo Entendeu Talvez se ele Vê uma fraqueza Em você Ele possa vir Te atacar Sim Mas se ele está Vendo você Porra Esse cara está Meu irmão Está muito seguro Está muito seguro Esse cara está armado Eu só ando armado Porque eu ando Com a minha faixa preta Aqui Entendeu Eu só ando armado Você só ando armado E isso aí Faz a gente ser mais seguro No dia a dia E isso acaba Mostrando em atitudes Que a gente nem espera E acaba tirando a pessoa Do De um foco Que ela teria De querer te agredir Ou ser Bruto com você Ou te tratar mal Entendeu A pessoa acaba Então eu acho que o jiu-jitsu E Mais até do que outras artes marciais Acaba te dando Esse Essa Essa autoconfiança Entendeu E isso O jiu-jitsu me deu Essa autoconfiança Até pra eu aprender Outras artes marciais Também Por exemplo Eu comecei a treinar boxe Quando eu era mais novo Lá em Nova York E eu ia em academia de boxe No gueto lá Meu irmão Porra Que era barra pesada A academia Mas eu sabia Que eu sabia o jiu-jitsu E eles não sabiam Eu falei Meu irmão Se qualquer um Quiser arrumar um problema Aqui comigo Eu tenho minha arma secreta Aqui Que Eu ganho de qualquer um Aqui dentro Porque eles não sabem Sim Então se alguém quiser Fazer uma covardia Comigo Já aconteceu Já Deu ir fazer boxe E os caras se juntarem Todos ali No cantinho do corner E pegar um cara Que era mais profissional Tava aprendendo O cara queria me sacudir E me nocautear O que aconteceu O cara queria me machucar Queria me nocautear De qualquer jeito Num sparring Num treino Entendeu E o nego berrando E o cara vindo com tudo Queria me bater Eu comecei só a ficar agarrando ele Fiquei agarrando ele Agarrando ele E o cara ficando puto Stop What are you doing O que você tá fazendo Let's box Let's box Eu falei Não let's box não meu irmão Porra Quer me bater Eu vou ficar te agarrando Fiquei agarrando ele Acabou que Eu derrubei o cara No ring Quando eu derrubei o cara Os outros invadiram Tipo Que porra é essa Não existe isso né Falei É meu irmão Eu comecei a tirar minha luva Fui andando pra trás Falei O que vocês quiserem Eu quero em dobro Porra Entendeu E o nego respeitou O nego falou Pô esse branquilo é maluco Que porra é essa E a partir daquele dia Eu ganho o respeito Dos caras ali Entendeu Porque Porra Eu não fui burro De querer me meter Numa situação de combate Contra o cara Que ele era muito melhor Do que eu na mão Se eu entrasse em guerra Com ele Ele ia cair duro Que é o que eles queriam E eu mostrei Uma autoconfiança ali Que os caras Não entenderam muito bem O que era aquilo Entenderam Depois eles ficaram falando White boy Aquele branquilo ali É do M&A Eles não sabiam nem Falar nem o que era Ele é do M&A No México ele não Ele é maluco Ele luta descalço Aquela luta na grade Ele é doido hein Eles nem sabiam O que era jiu jitsu Entendeu Então O jiu jitsu sempre me deu Essa autoconfiança Eu sabia que se eu entrasse Numa academia de muay thai Numa academia de boxe Ou onde fosse E alguém quisesse fazer Alguma covardia comigo Eu tenho meu jiu jitsu ali Pra me defender Entendeu E Ele tá sempre comigo Onde quer que eu vá Como eu falei Eu ando sempre armado Porque eu ando sempre Com meu jiu jitsu aqui Na minha mente Então eu tô sempre seguro De mim mesmo Em qualquer Situação ali Que possa ser Mais perigosa Legal Indo pro lado Do seu pai agora Cara Assim Porra Como eu iniciei a conversa Falando muito bem dele Assim Importância dele Na sua formação Também ali Eu acho que Não só como lutador Mas como pessoa Sim 100% Né Ter a figura de um pai presente Acho que seu pai também Esse negócio Que eu tava falando De brigar na rua Acho que veio muito Do meu pai também Ele sempre Me fez ver O quanto isso era errado Entendeu Esse negócio De brigar na rua De ter orelha estourada De ser lutador brabo E arrumar confusão Eu sempre tive isso Aí Veio Muito do meu pai Meu pai é um cara Muito gente boa Muito amigo De todo mundo Mas ao mesmo tempo Ele sempre foi Um samurai muito duro No jiu jitsu ali Entendeu E as vezes eu via meu pai Como um cara Muito gente boa Brincalhão Mas eu ia à noite Na academia Ver ele treinando E via ele amassando Todo mundo E eu achava Isso pra mim Era o mais legal Entendeu Eu falei Pô Meu pai Ele é bom Nesse negócio E ele é um cara Gente boa Então eu não preciso Ser daquela outra maneira Ser um cara mau Entendeu E eu acho que isso Veio muito do meu pai E do jeito dele de ser Também Maneiro É maneiro Porque essa energia Também Acho que é importante Não só pro jiu jitsu Mas pro ser humano Como um todo Com certeza Acho que ter essa Casca grossice interna Que a gente usa Pra vários aspectos Da vida Mas ao mesmo tempo De um outro lado Ter essa energia positiva E cativante Com certeza Do teu pai E como teu caso Também Eu senti isso Sempre contigo Sempre tive Esse sentimento De uma energia Muito boa Isso diz muito Sobre a pessoa A maneira que você Se porta ali Com os outros A maneira de você Por exemplo Falar com alguém Que tá te servindo Entendeu Eu já vejo logo Às vezes eu sento Numa mesa Que eu não conheço Muitas pessoas Eu presto atenção Nessas coisas Tipo O garçom Vem e bota uma água Pra você Pra pessoa Eu gosto de ver Como ela vai se comportar Com alguém Que tá inferior a ela Eu acho que isso é É muito importante Que isso aí diz muito Sobre a pessoa Se ela tratar Alguém que tá Inferior a ela Bem Aquela pessoa Pra mim É uma boa pessoa Agora Quando eu vejo Que começa a tratar Uma pessoa Que é inferior a ela Meio mal Eu já fico Com o pé atrás Entendeu Então eu acho Que isso Conta bastante E De novo Jiu-jitsu Puxando pro jiu-jitsu Ele te ajuda Nisso também Porque A gente precisa Um aos outros Sim Então eu acho Que ajuda Bastante essa parte De saber Tratar as pessoas Se você não for Treinar amanhã Eu não vou ter Com quem treinar Entendeu Se você for Meu parceiro de treino Então Eu preciso te tratar Bem também Eu não posso Você querer ir lá E te machucar E ser Escroto com você Porque Pode ser que amanhã Você vai falar Porra Pra que eu vou ajudar Esse cara a treinar Pra que eu vou lá Amanhã Entendeu Emprestar meu corpo Pra ele Treinar lá Então eu acho Que o jiu-jitsu De novo Puxa esse Lado de você Saber Tratar todo mundo bem E saber viver Em harmonia Com todo mundo Você participou Ali de um De um celeiro De lutadores Na Renzo Grace Sim Enfim Que porra É um outro lugar ali Que É muita gente De vários lugares Né Visitando inclusive A gente tava falando Agora disso aqui De pessoas que visitam Lá também é um lugar Que porra Recebe gente Do mundo inteiro Né meu irmão É E essa experiência Também cara Ela deve ter sido Muito engrandecedora Em vários aspectos Até no aspecto Desafio também Sim Porque porra Vários Quando você tá Num Num ambiente Um pouco mais controlado Você tá treinando Com aquela galera ali Que você já conhece Ou mais Mas porra O tempo inteiro Gente nova Meu irmão E os caras Sempre desafiando De alguma forma É a academia do Renzo Eu costumo dizer Que é uma das maiores Se não a maior Academia do mundo Né O Renzo tá Com a academia Lá em Nova York Já Mais de 20 anos Tem muito tempo E Nova York Acaba que é A capital do mundo Então todo mundo Para ali né Cara Muita gente Para pra treinar ali E eu acabei Treinando com muita Gente diferente ali Porra Tá de bobeira ali Aparece um Jorge Sampierre Pra dar um treino Porra Tira o kimono lá Bichão Sampierre tá aí Quer dar um rolinha Tá bom E sempre tem um desafio E não só desafio Mas também Você acaba aprendendo Bastante né Porque a maioria Dos lutadores As pessoas São bem gente boa Então você acaba Sugando um pouquinho De cada um E vai aprendendo De cada um E também tinha ali O John O John Donner Que foi um cara Que eu treino Com ele Há mais de 10 anos Também E é um cara Que sabe muito Ele acabou formando Um time muito forte Lá né Principalmente Na parte sem kimono Eu vi o começo Dessa galera toda E eu treinei com ele Desde de garoto Como o Gordon Ryan O Gary Tonner Todos esses caras aí Que são alguns do John E a academia do Renzo É uma das Dos celeiros no mundo Do Jiu Jitsu Que tem mais Caixas grossas E eu tive a oportunidade De treinar com todos eles O que você acha Que é a diferença Do Renzo Porque o Renzo É um cara Muito especial A gente tava falando A gente gravou um vídeo A gente tem que trazer ele aqui Porque Não Já tava O cara marcou comigo Não veio Aí outro dia Ele veio aqui Na verdade A gente fez um treino Com ele aqui Porra Mas foi assim Um dia que Tinha que sentar ele Aqui na cadeira Ligar a câmera Tinha que pegou esse dia Esse dia Eu acho que a gente Perdeu a oportunidade Mas enfim O que você acha Que Que porra Meu irmão É um cara Que não só Tem um carisma Eu acho que isso é Uma das coisas Talvez Um dos principais Mas é um cara Que formou vários Outros grandes lutadores Com certeza Com certeza Também ele é um ótimo Professor Sim E até pro John Ele foi o professor do John Sim Desde faixa branca Eu acho que o Renzo Cara É difícil e fácil De falar dele Ao mesmo tempo Ele é um cara especial Talvez o cara Mais especial Que eu já conheci Por vários motivos E eu acho que Eu tento pegar um pouco Esse jeito dele também De ser com os outros De ser amigo Entendeu? Com o Renzo Cara Ele senta numa mesa Com quem for Dá cinco minutos Ele já tá amigo De todo mundo E ele acaba sendo O cara da mesa Isso eu não consigo fazer Mas A parte de amizade dele O que mais me impressiona No Renzo É A pessoa boa que ele é E a pessoa que ele ajuda Em ajudar os outros Sim Eu já vi Númeras histórias aí Pra te contar Sobre ele ajudando pessoas Entendeu? Me ajudou também Eu cheguei Eu tive a sorte De ter parado lá Como é que você chegou lá? Cara Quando eu tinha 18 anos Mais ou menos Eu tava treinando aqui Na Grace Barra O meu tio Carlinhos Grace Me viu treinando E ele falou Moleque Tu tem passaporte? Aí eu falei Tenho Por acaso eu tinha passaporte Tem vírus? O jeito que ele fala Foi tenho Quer ir lá pros Estados Unidos? Teu primo O Cairon tá lá Tá morando lá Tá sozinho lá Vocês tem a mesma idade Sempre foram O Cairon sempre foi Meu melhor amigo Te levo pra lá Falei Porra Claro Quero ir Sabe só que eu não tenho grana Nunca tive Na época Eu tava sem grana Tem problema não Bicho Eu vou pagar tua passagem E me levou lá Pra Califórnia Então com 18 anos Eu fui lá pra Califórnia Fui morar lá com o Carlinhos E fiquei com o Cairon Acabou que eu fiquei Seis meses lá E coincidiu que nessa época O meu pai Ele conheceu um cara no Brasil Que tava querendo abrir uma academia Em Connecticut Connecticut fica do outro lado Dos Estados Unidos Então eu tava na Califórnia O meu pai O meu pai nessa mesma época Concediu que ele largou Tudo que ele tinha aqui E foi pra Connecticut Ele tá abrindo uma academia Com um cara que ele conheceu Meu pai tinha uma loja Em Copacabana De roupa De Grif de Jiu Jitsu Era Great Sports O nome E dentro da loja Ele conheceu um cara Que tava procurando Um faixa preta Alguém pra abrir uma academia E meu pai Porra Tava na batalha aqui Tava bem difícil Pra gente E ele decidiu ir Porra O Coroja tinha 50 anos Porra Foi com tudo Cara Ele Meu pai é foda Meu pai Porra Já tá com 50 anos E eu tenho que Vou lá ajudar ele A desbravar lá Ele falou Claro Então Peguei um avião Fui lá ajudar meu pai Fiquei com meu pai Mais ou menos Um ano e meio Dois anos Lá ajudando ele Começo de academia Sabe como é que é Né Dificuldade É Dificuldade danada Diferente Enfim Outra cultura Tudo diferente Meu pai já tinha mais idade Né Ele não sabia falar inglês direito Então eu tive que ajudar ele Volta e meia Aparecia um Um Alguém querendo se testar Testar meu pai lá E eu tinha que Tá lá pra ajudar ele Nisso também Né Como eu disse Meu pai já com 50 anos Eu tiro o chapéu pra ele Pelo que ele fez Mas o que aconteceu Depois que meu pai Já tava mais consolidado Lá na academia dele Já tinha quase um ano e meio Dois anos de academia Faltava treino pra mim E eu sempre tive aquele sonho De querer lutar Vale tudo Então A academia do Renzo Ficava uma hora de distância Mais ou menos Uma hora e meia Lá de onde meu pai tava E eu não podia perder Essa oportunidade O Renzo Por que eu sabia Quem ele era Pelo time Que eu sabia Que ele tinha Pela experiência Que eu sabia Que ele tinha Do vale tudo Era o cara perfeito Que eu tinha que ir Então o que acontece Eu juntei um dinheirinho ali Né Porque eu trabalhava Em obra E com meu pai Na academia Juntei o dinheiro E fui pra Nova York Minha namorada Veio comigo do Brasil Foi comigo pra lá Ela foi estudar inglês lá E eu fui Querer Ver o que tinha pra mim Lá Então eu cheguei em Nova York Com a mão na frente E eu tava atrás O Renzo me recebeu Ele não me via Há anos Mas quando ele me viu Parecia que eu tava vendo ele Que eu tinha visto ele ontem Entendeu Aquele jeitão dele Irmão Fala bichão Como é que você tá Bota o kimono lá Já me jogou ali dentro E eu treinei Acabei treinando bem Ele gostou da maneira Que eu tava treinando ali Terminou o treino Ele veio conversar comigo Eu falei pra ele Que eu tinha vontade De ficar lá Mas eu não tinha dinheiro Eu não tinha onde morar Eu não tinha o que fazer Ele falou Bichão Não tem problema Quanto é Quanto de grana Tu tem aí Tá precisando de grana A pergunta Desde criança Toda vez que eu vi o Renzo A pergunta que ele falava Como é que tá de grana bichão Tá precisando de dinheiro E ele sempre me ajudou Em tudo Então Acabou o treino Ele me chamou no canto Eu expliquei pra ele Que eu queria ficar por ali Queria treinar Queria lutar Vale tudo E Ele me recebeu super bem Me deu um dinheiro Perguntou como eu tava de grana Eu falei pra ele Que só tinha 20 dólares Ele já me deu um dinheiro ali Pra eu passar um mês Arrumou um quarto Pra eu ficar De alguém Dentro da casa Da casa de alguém Alugou um quarto Pra mim E dali eu fiquei ali 12 anos Aí fiquei com o Renzão lá Foi assim que eu fui parar lá Fiquei 12 anos lá com o Renzo Comecei Passei a dar aula Dentro da academia dele Comecei a dar aula Com 19 anos 18, 19 anos Eu ainda era faixa roxa Passei a ajudar meus primos Nas aulas E fui aprendendo a dar aula E fui ganhando as minhas faixas Ganhei a faixa marrom Com o Renzo Depois ganhei a preta Com o Renzo Com o meu pai E passei a dar aula ali E aprender muito E me ajudou muito Porque meus primos Já faziam o MMA Então eu só segui Os passos deles Eu comecei a treinar Com eles ali na academia Eles estavam lutando ainda Então Eu ia no professor De boxe deles Eu ia junto com eles No TNG Wrestling E a partir dali Eu fui indo Até a hora que Chegou a minha A minha vez de lutar Eu tinha Eu comecei até tarde Eu podia ter começado antes Mas eu tentei Por alguns motivos de vida E acabou não acontecendo Eu comecei aos 23 Mais ou menos ali Acho que minha luta Primeira luta foi Eu tinha 23 anos E no dia que eu estreiei Lutou no mesmo evento Eu O Gregor E o Hollis No mesmo evento Então Foi bem legal Porque o que eu fiz Eu fui o macaco De imitações deles ali Tudo que eles faziam Pra se preparar Pra lutar Eu fiz também E fui indo junto com eles E já fazem 10 anos aí Que eu venho lutando Profissionalmente Como é que foi essa estreia aí Porque eu acho que A primeira é sempre Muito importante Sim A primeira é o que vai ditar Aquilo que você quer mesmo Entendeu Então Como eu disse Foi mais fácil pra mim Porque os meus primos Já estavam fazendo Eu não fui sozinho Eu fui atrás deles ali E Eu tava treinando Eu já tava Atrás deles Eu tava indo Atrás nos treinos E fazendo já Sparring lá com eles E eles viram Que eu tava bem Falaram Pô bicho Esse moleque tá Tá bem Tá treinando bem Tá duro A gente vai lutar agora E vamos falar Com o cara do evento Na época era o WSOF Que hoje é o PFL Então eu já comecei Um evento grande E eles falaram Com o Ali Na época O Ali Abdelazizi Que hoje é um dos maiores Empresários do mundo Ele na época Ele não tinha Quase ninguém Tava começando também Falaram Ali Arruma a luta pro Neymar Lá no mesmo dia que a gente Aí o Ali falou Porra o Neymar Mas ele já vai começar assim No PFL Já Num evento grande desse Falaram Moleque tá bem Bicho Bota ele lá Aí me arrumou a luta E pra mim Foi mais fácil Por eu ter estreado O mesmo dia que eles iam lutar Entendeu Então o foco Não foi Muito em mim ali Foi mais neles Porque eles já tinham Mais lutas E eu fui a primeira luta Da noite Então foi muito Muito mais fácil Pra mim ali E foi o que eu sempre quis Né cara Eu só precisava De uma oportunidade Ela apareceu Agarrei Com unhas e dentes Na minha primeira oportunidade E não parei mais A partir daquele ano Se eu não me engano Foi em 2013 Eu fiz a minha primeira luta E fui lutando Todos os anos E já fazem 10 anos Que eu tô lutando Fui me profissionalizando Cada vez mais Por motivos da vida E meus primos Eram mais velhos Do que eu Acabaram parando de lutar E eu prossegui E continue lutando E tô aqui até hoje E pretendo lutar ainda Por muitos anos Ainda A gente tava falando ali Um lance do Da diferença de gerações Né Acho que a gente até Interrompeu essa conversa Que foi Falando que Pô Antigamente Tinha todos os seus desafios Né cara De Enfim De você não saber muito Com quem você ia lutar direito Né A própria Arte marcial Ali Você não tinha um conhecimento Do que o cara fazia Né E hoje Cara Mudou muito isso Porque eu acho que Todo mundo Já se conhece muito No sentido Inclusive De ter informação Sobre o outro Não só Informação sobre o outro Porque na época Também tinha Você sabia que você ia lutar Com o cara do jiu-jitsu Então você sabia o que esperar Mais ou menos O cara do boxe Você sabia mais ou menos O que esperar ali Então O que mudou hoje Que até o pessoal da antiga Às vezes não vê muito É que Todo mundo sabe Muito Entendeu O cara do boxe Que ia lutar antigamente Ele às vezes não sabia Nada de chão Sim Eu não estou dizendo Que era fácil De maneira nenhuma Porque não era Porque caras Eles lutavam com caras Muito maiores Entendeu E era uma luta Meio que sem tempo Sem luva Que eu até tinha vontade De fazer isso também Na verdade Eu gostaria de me testar Numa luta longa Uma luta Entendeu De verdade Porque eu não considero O MMA Hoje ele virou um esporte Entendeu É uma outra Outra coisa Você pode pegar caras Muito bons No seu esporte Jogar ali dentro Ele pode não ter sucesso nenhum Pode pegar caras Campeões de jiu-jitsu Campeões de wrestling Campeões do que for Jogar ali dentro E pode ser que Não deem nada A gente vê muito isso Nisso Se você vê os campeões mesmo O John Jones Ele quando fazia wrestling Ele não era um super campeão de wrestling Ele nunca foi Um top No wrestling Entendeu O próprio Khabib Ele não Ele não foi um Wrestler olímpico Entendeu Então Eu acho que o MMA Hoje Virou um esporte Diferente A pessoa que entra Com a mentalidade Ali Que vai Entrar Só com o que Sabe do jiu-jitsu Vai ser muito difícil Entendeu Então Eu acho que você tem que ter a mentalidade Você está entrando Num outro esporte E você tem que estar disposto A aprender Ali Entendeu Então Eu vi isso desde cedo Eu já peguei o esporte Dessa outra maneira Entendeu Eu entrei já na parte do MMA Então Antes de eu fazer Minha primeira luta Eu já estava treinando boxe Há um tempo Eu já estava me testando No boxe Eu já estava treinando Wrestling Com outros caras E eu já estava treinando O MMA Entendeu Claro que Eu ganhei Doze lutas E dez foram Por finalização Entendeu Porque é o que eu gosto de fazer Mas Eu sempre tive a mente aberta Para querer aprender As outras coisas também Não estou dizendo Que é mais difícil Hoje em dia Apesar de Claro que É mais difícil Porque é outro esporte É menos tempo São só cinco minutos Por round É muito rápido Se eu conseguir finalizar Alguém em cinco minutos Alguém que sabe jiu-jitsu É difícil E o cara está sem camisa ali Está suado Está te socando É diferente Entendeu Então Eu acho que eu consegui Fazer essa transição Do jiu-jitsu Para o MMA Bem Por eu ter a cabeça aberta E por eu ter a humildade De eu querer me testar Foi muito difícil o começo Foi Eu apanhei bastante Até eu entender Que eu precisava trocar um pouco ali Que linchar E tentar levar a luta para o chão Da maneira que tem que ser E não foi nada fácil Mas hoje em dia eu entendo Que é outro esporte E eu estou Focado 100% nisso Né cara Eu mudei minha vida inteira Só para Para focar no MMA mesmo Então Eu tive que abandonar O jiu-jitsu De competição Porque eu acho que é impossível Hoje em dia Você Estar competindo no jiu-jitsu E estar competindo no MMA E ir bem nos dois Não tem como Ou você foca num só Para você ter sucesso Ou você foca só no MMA Ou você foca só em competir no jiu-jitsu Entendeu E eu acho que Que a diferença é essa O MMA é um esporte E antigamente era Um estilo contra o outro Numa luta Sem tempo Poucas regras Sem luva Que até melhor eu acho Para o jiu-jitsu Seria melhor Eu já tive problemas aí De eu estar nas costas da cara E ele agarrar uma luva Aqui debaixo da axila A outra ele garra as duas mãos aqui Eu fico preso ali Nas costas dele A luta toda Entendeu Então Tem que saber Que você está fazendo Outro esporte E saber Como jogar o jogo Ali também Entendeu Essa Dosagem Você falou também Isso aqui A gente estava conversando antes Sobre Você não deixar Talvez Por exemplo Você começa a ficar bom no boxe Sim A gente estava conversando sobre isso Porra E você Fala Agora eu vou resolver no boxe Sim Não só eu vou resolver no boxe O que acontece Você vai treinando bastante boxe E o seu jiu-jitsu Você vai treinando menos Então ele vai caindo Sim Aí você começa a ver isso Você fala Caraca Aquele cara que eu finalizava Cinco vezes Estou pegando ele só duas Estou perdendo ajuste De passagem de guarda Estou perdendo ajuste aqui Então aí o que você faz Não vou começar a treinar mais jiu-jitsu Aí seu boxe vai caindo Fala Caraca Eu estava trocando melhor antes Agora estou fechando o olho aqui Sim E é difícil você encontrar essa Harmonia Essa harmonia Entendeu Foram poucos aí que eu vi Que conseguiram Como o Jorge Stamperre por exemplo É um cara que ficou bom em pé Ficou muito bom de queda E tinha um chão bom ali também Você já fez um sparring com ele? Já E ele é um cara muito E aí Muito bom Muito duro né cara Me derrubou fácil Mas o que acontece Eu tenho guarda Para sobreviver ali por baixo E ficar bem E poder atacar Mas é um cara muito Muito completo né É difícil achar brecha No jogo dele Ele por exemplo A brecha que eu teria A brecha que eu vejo em todo mundo Que seria a parte de De chão De tentar finalizar Mas como é que você vai derrubar Um cara daquele em cinco minutos Entendeu É difícil É um cara que é muito bom De wrestling Então São lutas muito difíceis De você conseguir A brecha que eu vejo em todo mundo É no chão ainda Eu me acho Muito bom na parte de chão Mais do que a maioria Mas o problema Às vezes é conseguir chegar lá Se eu entrar muito afobado Para querer derrubar o cara Rapidamente Eu posso Queimar Meu gás ali Fazendo força Para tentar derrubar Não conseguir E o que aconteceu Eu tenho que trocar um pouco Eu sou obrigado A ter que trocar um pouco De porrada ali Até eu conseguir Agarrar o cara E derrubar Mas nesse pouco Que você tem que trocar Você pode acabar sendo Pego Mas eu acho Que essa aqui É o legal É aí que está A parte que eu gosto Entendeu Esse perigo É um grande desafio Esse desafio O perigo Vai jogar um jogo ali Exatamente Tem um momento ali Que o cara Ele vai estar um pouco melhor Pode entrar uma porrada E te desliga E acabou tudo Game over Entendeu Então eu acho que Essa é a parte legal Do negócio E o jiu-jitsu no chão Também com soco Muda muito O que que acontece Com o jiu-jitsu Na hora que você bota O soco ali Ele decai muito Eu diria que Você só pode usar 10% do jiu-jitsu Entendeu Do jiu-jitsu total Ali dentro Não dá pra você Por exemplo Puxar o cara pra guarda E fazer uma guarda de gancho Não tem como De gancho tem Desculpa Uma guarda aranha Não tem como Entendeu Então Acaba que O jiu-jitsu Fica muito Ele cai bastante E a parte Mais Eu diria Mais feijão com arroz É o que vai contar Ali dentro Entendeu Você derrubar o cara Fazer uma passagem Guarda De meia guarda Montar Tem uma montada boa Uma pegada de coxas boa De nada adianta Você saber Mil raspagens Da guarda Que não vão funcionar ali De kimono Por exemplo Tem milhões de raspagens De kimono Que não vão funcionar ali Entendeu Você fazer um Um berimbolo Não nada contra o berimbolo Eu acho lindo Eu acho muito bom Mas pro vale tudo É muito difícil Coisas assim Raspagens de gancho De gancho são boas Desculpa Eu tô confundindo Raspagens de De Raspagens de aranha Pô, não dá pra você fazer Guarda-aranha ali Tá da instância também É Dela riva É muito difícil Então O que você consegue fazer ali Um pouco de guarda fechada Um pouco de guarda de gancho Porque a guarda de gancho Abre bem pra várias outras Meia guarda Você ainda consegue Entrar ali pra tentar derrubar E acabou Não tem mais muita guarda ali Que você consegue fazer Entendeu E por cima é a mesma coisa Passagens de guarda Se você quiser passar Muito afastado do cara Ele acaba dando um pé No seu peito E ficando em pé Entendeu Então Passagem de guarda Ela cai muito também Você tem ali Tentar chegar mais Na meia guarda Passar botando pressão Pra montar Então eu acho Que o Jiu Jitsu Muda bastante Na hora do MMA Na hora do Vale Tudo E essa é uma coisa Que o pessoal do Jiu Jitsu Tem que entender mais Você acha que Talvez o crescimento Pro lado esportivo Do Jiu Jitsu Tenha prejudicado um pouco Nesse outro lado Assim Da eficiência Principalmente pro MMA Sim Não prejudicado Porque eu acho lindo O lado esportivo Ele tá sempre em evolução Sim É um lado muito bonito Porque tá sempre Posições novas É Esse pessoal tá sempre Criando coisas novas Então É muito bonito De ver isso Porque o Jiu Jitsu É uma arte Que não para Entendeu Você vê o boxe Por exemplo Ele é engessado Naquilo ali Entendeu Ele é engessado No jab direto Cruza Escriva Pum Bate Ele é aquilo Você não vê Socos novos Acontecendo no boxe Coisas novas acontecendo Sim E no Jiu Jitsu Você vê posições novas Todos os dias Porra Às vezes o cara vem E te mostra A posição que você nunca viu Entendeu Então Eu acho lindo Essa parte Do Jiu Jitsu Esportivo E tem umas ondas Assim Tipo Agora a gente tá na onda Chave de pé Agora a gente tá na onda Chave de pé Do Senkimon Chave de pé Por causa do John A gente tá bastante nessa onda Mas tem muita parte Dessa aí Que se você tentar ali Você vai deixar No MMA Você vai ficar exposto E vai apanhar Entendeu Então Eu acho que atrapalha O pessoal focar Tanto nisso Tanto no lado esportivo Mas o pessoal Que tiver o foco Pro MMA O que eu posso tentar Sugerir É que eles tentem Fazer o Jiu Jitsu Mais voltado Pro MMA Que é um Jiu Jitsu Mais feijão com arroz Que vai Vai funcionar melhor Melhor ali Entendeu E o que fica assim No meio do caminho Disso aí Talvez a defesa pessoal Sim Essa é outra parte A importância desse negócio Né cara Até do teu pai Tô falando assim Até porque Lembrando quando você Começou a falar Lembrei da aula do seu pai E seu pai falando Da importância E ele passou os movimentos Sim De defesa pessoal O Jiu Jitsu esportivo Tá tomando Toda um Uma parte Do Jiu Jitsu em si Que tá sendo esquecida Por causa do Jiu Jitsu esportivo A molecada Que é hoje É botar o kimono Começar a rolar E sair rolando Treinando E aprender a fazer Guarda-aranha Della Riva E da Benimbolo E eles acabam Esquecendo Ao outro lado Eles acham chato Talvez até Esse lado Da parte Pra luta ali Pro combate Né Que é o Jiu Jitsu Mais combativo Então eu acho Que o Jiu Jitsu esportivo Tá tomando tanto Ele é tão legal De ser praticado Você rolar E tudo Que ele acaba Perdendo esse outro lado Que é o lado De defesa pessoal O lado Jiu Jitsu Pra luta Pro combate real Então Academias hoje Que focam Na parte De defesa pessoal Acabam até Talvez perdendo alunos Eu já vi isso Pelo meu pai Por ele querer mostrar Tanta parte De defesa pessoal Que o pessoal Mais novo Não quer Fazer aquela aula Entendeu Eles querem rolar E Eles acabam Perdendo um pouco Porque O que vai acontecer Vai chegar uma hora Que um cara desse Pode ter um problema Na rua E ele não vai saber Se defender adequadamente Entendeu Porque ele não sabe O feijão com arroz O pessoal acha Que sabe Ele acha Ah não Um faixa roxa Hoje dá porrada Em qualquer um Ele dá porrada Na maioria Que não sabe nada Mas se ele cair Com um cara Que sabe um pouquinho Um Muay Thai E uma defesinha de queda Vai ferrar a vida dele Então se ele soubesse Um feijão com arroz Dar um pisão Que linchar o cara Botar ele no chão Segurar ele Passar a montar Uma montada boa Isso poderia salvar A vida dele Contra um cara Que sabe E outras coisas Entendeu Então acho que Isso é um lado Que está sendo perdido Mas também é um lado Que está sendo Bem Outras pessoas Estão investindo Muito nisso Como é o caso Dos irmãos Valentes Por exemplo Da Kira Agora ela tem Antigo Antigo Mas o Jiu Jitsu Com eles Que vai aprender Isso é legal Para caramba Sim Eu estou chegando Colocou a prova Mas acho que Esse aspecto Até pode Se chamar mais filosófico Sim Que as pessoas Com certeza Pode ser profissional Ou não E nem todo mundo Que vai treinar Jiu Jitsu Quer treinar Jiu Jitsu Para ficar se matando Rolando ali Se machucando Entendeu Se botando na prova A pessoa quer aprender A arte do Jiu Jitsu Mas ela não quer Entrar naquilo Sim Eu achei até engraçado Você falar aí O lado filosófico É De um tempo para cá Que eu estou ficando Mais velho Eu tenho gostado Muito de filosofia Eu estou É uma coisa Que eu estou gostando Bastante Eu estou até estudando Um pouco mais Entrando nesse mundo Mais da filosofia E filosofia mesmo Estou falando de Eu tenho lido Os livros de Sócrates Platão Eu acho uma coisa Que está muito Na moda Hoje em dia A filosofia estoica Dos estoicos É uma coisa Que eu tenho Estudado bastante E tenho E estou gostando Muito disso E eu estou trazendo Isso Para o meu Dia a dia Para minhas lutas Para a minha maneira De pensar Essa parte estoica De De você encarar A vida É uma coisa Que tem mexido Muito comigo E eu estou Cada dia Aprendendo mais Sobre isso Entendeu Então eu acho Que a filosofia Dentro da luta Ela é Ela ajuda bastante Um carrega o outro Até porque Se você for ver A história De De Sócrates Ele é um cara Que ele Ele fazia parte Do Do exército Em Atenas Entendeu Ele ia para a guerra Ele era um guerreiro Também Então esses caras Eram guerreiros E eles eram filósofos Também Entendeu Então eu acho Que uma coisa Ajuda muito A outra Sim E essa parte estoica Ajuda demais Que ela te bota Numa maneira De pensar Uma maneira fria Que a gente estava falando Lá atrás Aqui no nosso papo Que eu falei Pô cara Eu tento as vezes Lutar E pensar Que não é isso tudo Isso aqui não é tão Tão difícil Assim Não tão difícil Não é uma coisa Tão séria Entendeu Eu tento Eu penso Naquilo ali Como por exemplo Eu não vou perder Minha vida aqui Pessoas Entraram em batalhas Antes de mim Que eles Lutaram pela vida deles Entendeu Imagina o sentimento De você entrar Numa Numa guerra Uma guerra de espada Uma guerra de Escudo Entendeu É diferente Saber que É o seguinte Não só Você vai morrer Você pode morrer Se você morrer Aqueles caras Que te mataram Eles vão tomar A tua família Como escravos Então você está lutando Meu amigo Não só por você Entendeu E eu levo isso Comigo Na luta Hoje em dia Eu não luto só por mim Eu luto pela minha família Eu luto pelas minhas filhas O meu ganha pão É me trancar Naquela grade Com outro cara E sair dali Pegar meu cheque Porque o meu cheque Vai pagar A creche da minha filha Vai pagar A escola da minha outra filha Vai pagar A comida delas O que elas comem ali E eu me botei Nessa posição Eu não precisava Fazer isso Eu podia estar dando aula Mais tranquilo Eu parei de dar aula E eu quis viver a vida De um guerreiro mesmo Entendeu Se eu me machucar Se eu perder uma luta Ou o que for Aquilo vai impactar Na vida das minhas filhas Da minha mulher De maneira Forte Entendeu Então eu entro Numa batalha Hoje em dia Eu entro pra lutar Pensando muito nisso Eu entro pra lutar Pensando na minha família Pensando na minha mulher Nas minhas filhas E é um pouco parecido Com o que esses caras Passavam ali Entendeu Na guerra Eles lutavam pela vida deles E pela vida dos Das pessoas deles Entendeu Eu não luto Eu não luto em vida Esse lado mais filosófico Assim né Quando você estava falando Fiquei pensando Porra É um lado também Mais humano Humano no sentido Que você está Num modo De sobrevivência Animal Sim Qual é a sobrevivência Animal Porra Meu irmão Pra eu sobreviver Pra eu ficar vivo E pra eu continuar Aqui A minha família Sobrevivendo E tudo mais Eu preciso me colocar Sim Nesse serviço aqui O conforto deles Depende de mim Depende de você Tudo bem que depende De outros pais De outras maneiras Mas o conforto deles Depende de mim Dentro Da luta Da batalha Entendeu Então é uma coisa Que pode te botar Um peso grande Mas Tudo é a maneira Que você enxerga As coisas da vida Entendeu Se você deixar Que isso tome Um peso grande Na sua mente Aquilo vai te afundar E vai te fazer Não performar tão bem Mas se você levar Aquilo como Por exemplo Eles dependem De mim Então eu vou dar O meu melhor Entendeu Eu vou tirar O que tiver De melhor De mim aqui Pra dar Uma vida melhor Pra eles Então eu acho Que isso faz Diferença também Tudo é a maneira Como você enxerga Entendeu As coisas Eu poderia enxergar Toda vez que eu Entro ali dentro Uma pressão enorme Caraca O mundo todo Tá me olhando Porra Aquele cara Quer me matar Não Eu enxergo De outra maneira Entendeu Eu enxergo Como Porra É o que eu amo fazer Eu tenho condições De fazer Eu sou bem pago Pra fazer isso E então Eu vou dar O melhor De mim ali E eu vou tentar Vencer aquele cara Com as armas Que eu tenho Então Tudo na vida É como você enxerga Entendeu Por exemplo Por exemplo Você vai surfar O mar Vai tá grande E você vai Caraca O mar tá enorme Se eu tomar As ondas Na cabeça Aqui Eu vou me afogar Aí tem um cara Do teu lado Caraca O mar tá enorme Alta as ondas Aquela onda Tá perfeita Se eu pegar aquela onda Vai ser a melhor onda Que eu já peguei Então aquele cara Vai entrar no mar De outra maneira Do que o outro Cara entraria Entendeu Então Esse lado Filosófico Me faz ver A vida De outra maneira Também Entendeu E de encarar De outra maneira Também Porque esse lado Da filosofia estoica Te faz Ver as coisas Mais estoicamente Mais friamente Também Entendeu Por exemplo Falando do De uma Uma filosofia Que chama Memento Mori Entendeu Que Que é Lembre-se Que você vai morrer Entendeu Lembrar todo dia Que você Que a morte Um dia vai chegar Então você vive Pensando nisso E isso te faz De ver De outra maneira Tem uma história Que quando Um 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 grande Líder de guerra Antigamente Na Em Roma Ganhava uma grande guerra Ele iria Depois da guerra Normal você Após a guerra Você voltar pra casa Você voltar Num grande Um grande Um grande Um grande carro E as pessoas Te receberem Que em festa Que você venceu Que você é o fodão Que você é o grande general Que venceu a guerra E ele deixava um escravo Preso atrás dele Falando No ouvido dele Lembre-se Que você vai morrer Lembre-se Que não é nada disso Que eles estão falando aqui Você poderia estar morto agora Se tomasse aquela espada Fosse diferente Lembre-se Que você vai morrer Lembre-se Que você não é É É Vai viver pra sempre Então Aquele cara Ia naquele carro Na festa Mas eles deixavam Um escravo atrás Falando no ouvido dele Lembrando a ele Que ele era humano E que nada daquilo Era real Entendeu E eu já passei Por coisa parecida Por ganhar muitas lutas E Pessoal falando Pô você é o cara Meu irmão Você vai Pô você vai ser campeão Não sei o que Mas ao mesmo tempo Eu tinha aquilo na minha mente Que Não é nada disso Se eu perder amanhã Se amanhã eu tomar um soco Que podia ter passado por aqui Mas pegou aqui Aquele pessoal Que tá falando aquilo Vai me esquecer assim Sim Entendeu Então A filosofia É É bem legal Nesse lado De te fazer ver As coisas De A maneira que você pensa Entendeu Você vê essa filosofia estoica Um dos maiores estoicos Filósofos Era o Marcos Aurélio O grande Imperador de Roma Imagina O que esse cara Não Não passava Constantemente Entendeu E tem um livro dele Bem legal Que são as As anotações dele É O que ele pensava No dia a dia Ele sempre botava Num papel E fizeram um livro Dessas anotações dele Os pensamentos dele E é bem legal Cara Imagina O peso que esse cara Não carregava Nas costas dele Ele era o cara Mais importante do mundo Sim E antigamente O cara mais importante do mundo Ele tava em batalha Entendeu Não sei se ele botava A cara lá na 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 linha de frente Na linha de frente Como o Leone De Esparta fazia Que era o rei De Esparta Mas ele Passava perigo de morte Constantemente Então Eu tento aprender Desses caras E das histórias Desses caras Entendeu E eu acho que Isso tem muito a somar Se você ver Diante desses caras Eu não sou ninguém O que eu passo Não é nada E é isso que eu tento pensar E aquilo ali é moleza Entrar dentro daquela grade Ali é moleza Entendeu Aquilo ali não é nada É um esporte E eu tenho que pensar assim Eu falo desse lado humano Até porque Quando você tá falando Tudo isso da filosofia Trazendo pras histórias Mais Antigas Eu acho que o ser humano Ele tinha uma conexão Também maior É Não só com si mesmo Mas com outros humanos E com o meio ambiente Como um todo Com certeza Porque a gente não tinha Todo acesso A tanta informação Tecnologia Enfim Porra Então Tinha uma presença maior Em todos os sentidos Com certeza E mais feeling Tipo Porra Eu tô sentindo a energia desse cara Porque Eram os recursos Que você tinha Com certeza E hoje No gladiador moderno Sim É mais distração É menos humano Então assim Então você que pensa Dessa forma Isso pode ser um potencial Assim Olhar dessa forma Mais humana Que de novo Eu acredito Que é uma coisa Que o jiu-jitsu A arte marcial Nos traz pra isso Sim Ou que seja importante Trazer Pra esse lado mais humano Pra esse lado mais de feeling Pra esse lado mais de se conhecer Pra porra Pra internalizar E não só da gente Mas Perante as outras pessoas Também né Alguns tiram essa Essa parte Que você tá Achando De outros lugares Podem tirar Do jiu-jitsu Podem tirar De Do que for Eu tiro isso da guerra Entendeu Por exemplo Tem pessoas Que falam mal Sobre a guerra Que a guerra É uma coisa ruim Que realmente É uma coisa ruim Sim Porra Um cara matando o outro Que bom Que bom tem nisso Né Mas O lado que eu vi Que eu aprendi É o seguinte Imagina eu e você Numa guerra E a gente é parceiro Lado a lado A minha vida Depende de você E a sua vida Depende da minha Entendeu Então Isso traz a gente Pra uma união Que não Traria nenhum outro lugar Então na minha academia Hoje As pessoas que treinam comigo Eu tento ver dessa maneira Aquele cara tá me preparando Pra ir pra guerra Pra botar Me botar na linha de frente Ele tá me ajudando Ali Entendeu Então isso me une Aquele cara De uma maneira Que talvez outras coisas Não pudessem me unir mais Então eu vejo Hoje em dia Esse negócio De um cara treinar aqui Treinar ali Treinar Cara É estranho Caras que treinam juntos Lutar um contra o outro Entendeu Eu ainda vejo Daquela forma antiga Porque Quando eu tô treinando com você Eu me dou a você Entendeu Eu quero te ajudar de verdade Eu quero te ensinar Tudo que eu sei Pra você poder ir lá E vencer E dar uma vida melhor Pra sua família E antigamente Na guerra Pelas histórias que eu li São assim também Entendeu O que une mais Um cara ao outro Do que tá ali Naquele Em batalha Na linha de frente Da batalha Com o cara do seu lado Segurando o escudo Pra você Entendeu Nada pode te unir Mais do que isso Então eu tiro essa união Muito Da guerra Entendeu E a minha guerra É dentro do cage Sim Então eu tento Me unir mais Aos meus parceiros de treino As pessoas que eu gosto Nessa Nessa batalha Do dia a dia Ali Entendeu É legal Essa analogia Que você fez com a guerra Tem até algumas Até conversas Assim Até no mundo corporativo Que falam Da importância Dessa coisa De teamwork De equipes Que trabalham juntos Pra chegar a um objetivo Claro E o quanto é importante Essa conexão E você vê Do outro lado Até realístico Da guerra Vários Caras Que tem inclusive Problema Quando voltam De uma guerra Problema psicológica Mas muito É porque Eles tem Um tipo de relação Com o humano Esse parceiro dele Que ele não tem mais Nunca vai mais ver Eles não tem mais como conseguir aquilo De onde é que ele vai tirar aquilo Porque aquilo ali É muito forte Sim Exatamente Então quando eles Perdem aquilo ali Os caras se sentem muito perdidos E vários Inclusive perdem realmente O amigo Sim Então assim Aquilo é um trauma Que fica muito forte Com certeza Ele perde É uma relação É uma união É uma união muito forte Muito Muito forte De vida ou morte Ali dependendo um do outro E nesse lado corporativo Que você falou É a mesma coisa Um depende do outro Ali no trabalho Você vê um cara Que tá fazendo um corpo mole Aquele cara tá acabando Com o time inteiro Entendeu Então É O preguiçoso O O frouxo Na guerra Ele é um cara perigosíssimo Pra Pra prole Pra todo mundo Porque Ele é um cara Que tá puxando os outros Pra trás Entendeu Sim Por isso que eu não gosto De pessoas preguiçosas Não consigo Ter muita relação Com pessoas preguiçosas Já olho de outra maneira De pessoas Eu não diria Que não são corajosas Mas Não diria frouxos também Mas De pessoas Que não Querem ser Da zona de conforto Da zona de conforto Exatamente Não querem se botar Prova ali E ajudar De coração Entendeu Então Você tem que ter muito cuidado Com o preguiçoso Com amigos preguiçosos Como diria meu avô O Robson O frouxo É o mais perigoso De todos Então É complicado E essa relação Já que você comentou Nele A gente perdeu ele Há pouco tempo Agora Inclusive eu estive lá No velório Tava a família lá E Como é que era A relação com o teu avô Então Eu perdi um pouco Uma relação mais próxima Dele Depois que eu Me mudei Mas o meu avô É um cara Que eu sempre fui Muito fã dele Se você vê A maneira que ele Falava as coisas Ele parecia um filósofo Também Mas a filosofia dele Era um pouco engraçada Ele falava Sempre engraçado Muito Ele falava do frouxo Que o frouxo Tem que ter cuidado Com o frouxo O frouxo é o cara Mais perigoso do mundo E ele usava analogias Que por exemplo Teve um cara Que se afogou Aqui na barra Uma vez O cara tava se afogando O outro Em vez de pular Dentro da água Pra salvar ele Pegou o barco E saiu correndo Pra chamar um salva-vida O cara morreu Porque o cara Era um frouxo O amigo dele Era um frouxo Então Ele morreu Então O meu avô Era um cara Muito engraçado Que tinha analogias Maravilhosas Foi um grande Uma grande pessoa Um grande guerreiro Também Lutou Botou o dele Na reta Também Histórias Engraçadíssimas Aí dele Que no meio De uma luta Que ele tava lutando Contra o irmão Do Valdemar Santana O cara deu um soco Nele E ele perdeu o dente Ele não queria Cuspir o dente Na frente do cara Pra não dar aquela alegria Pro cara Ele engoliu Uma figura E não podia ser diferente Ele ter tido Grandes filhos Como ele teve Que é o caso Do Charles Do Renzo Do Ryan Do Ralph Do Robsinho Então Ele teve Ele formou Grandes homens É uma pena Meu avô Ter morrido Mas é uma pena Mas é uma coisa normal Sim Um dia ele ia morrer Um dia eu vou morrer Você vai morrer A morte é uma coisa E deixou uma história Muito legal Isso é o que interessa O que interessa É o que você vai deixar A história que você vai deixar Para as próximas gerações E para os seus Então Eu penso muito nisso também O exemplo E a história Que você deixa É fundamental E principalmente O exemplo Que você deixa Para os outros Mudando de história Agora O que me deixa triste Às vezes No MMA Hoje em dia É essa parte Do exemplo Entendeu Você vê caras Aí como lutadores Famosíssimos Fumando E arrumando briga E Porra Isso daí é horrível Qual é o exemplo Que esses caras Estão deixando Entendeu Ah que eu sou um milionário Eu sou ricão E eu sacaneio os outros O exemplo É fundamental Para você ter Uma geração Bem sucedida No futuro É Isso Isso de repente Pode estar ligado Né cara Aquela De novo Uma questão Comercial Das coisas A gente A gente vai vendo Que esse tipo De coisa Gera mais mídia Que gera mais grana Com certeza Então E aí você vai Isso vai escalando A pessoa que está Nesse jogo Vai gostando Desse jogo Claro Vai funcionando Está sempre em alta Sempre aparecendo Ali na mídia A gente estava até falando Um pouquinho também No início Eu tenho um certo cuidado Com esse projeto Meu Projeto do Pura Como um todo Eu sempre falo Para a galera Isso Eu acho que O meu negócio Ele tem O seu tempo E quando eu falo Tempo Eu falo até de ritmo Não é muito O ritmo Muito acelerado E eu tenho que respeitar Esse tempo E é um tempo De maturidade É um tempo Acho que as pessoas Chegam aqui Num espaço Você vê É um espaço menor Vai ser um treino Mais privado Perfeito Vai ser um treino Talvez mais gerenciado Eu vou tocar em todo mundo Mas é o nosso jeito de ser E de novo Não tem nada Contra Os outros Cada um tem seu O espaço Então assim Qual é o nosso tamanho Quando eu falo tamanho Também não quer dizer Que a gente não possa ir para o mundo Ser uma Grande e pequena marca Pequena marca No sentido de Pô Sempre vai ser Ah vou fazer uma experiência Do Pura Beleza É para 20 pessoas Não mas não quer Não quer botar 100 não O nosso negócio É para 20 pessoas Perfeito E acaba que você vai Trazendo as pessoas Mais ligadas Ao seu Tipo de pensamento Até você Entendeu? E eu falo muito isso também Porque Você vê Isso que a gente está fazendo agora É A gente podia talvez estar Maior em números E tudo mais Se eu fosse um pouco mais polêmico Se eu puxasse alguma conversa aqui Se eu fosse de alguma forma Diferente do que eu realmente sou Sim Mas assim Eu quero ser verdadeiro Eu quero puxar conversas Que me interessam Que eu acho que Faz sentido para mim E faz sentido para o meu projeto Não quero fugir muito disso Por mais Ah por mais não Então vamos nesse ritmo Vamos devagarinho Mas vamos ser verdadeiro Porque No geral Cara também Eu acho que quando a gente está fazendo algo Que a gente ama E a gente Se a gente continuar fazendo isso Para o resto da nossa vida A gente vai A gente vai viver feliz Né? E não de repente Levado para uma correnteza De algo Talvez Eu esteja fazendo uma coisa Mas não sou eu Não estou infeliz Você gostei mesmo Né? Então Estou muito conectado com isso Aconteceu De eu Estar lutando Estar no meio Dessas coisas de luta E meu menendio E pessoas próximas Falaram Você tem que falar mais Você tem que Falar mal do cara Você tem que Xingar a mãe dele Você entendeu Coisas assim Eu falei Não Não vou Não Mas você Tem que fazer Você vai ganhar mais dinheiro Você vai lutar com outro cara Eu falei Não vou Esse não sou eu Eu não vou mudar quem eu sou Desculpa falar Eu não vou Me prostituir Por dinheiro Entendeu? Eu não vou Mudar E fazer um personagem Que eu acho que não Não precisa disso Cara É Se você for bom No que você faz Você vai ter sucesso Não tem como Na luta Se você ganhar de todo mundo E não ficar falando mal de ninguém Você vai acabar chegando Você vai ser o bom Você vai ganhar dinheiro Tudo vai chegar a você Então se você Se tiver que ser Se eu for bom de verdade As coisas vão acontecer Se eu não for Paciência Entendeu? Na próxima vida Eu tento de novo Ou Sim Entendeu? Então Isso já aconteceu comigo também E Eu me recuso A A faltar com respeito Com Com pessoas Só pra eu ter Um sucesso maior E uma mídia maior Entendeu? Se você não quiser me ver Não me vê Não tô nem aí O problema é seu Entendeu? Não vai mudar em nada Na minha vida E não vai mudar Quem eu sou Pra eu querer Ganhar algo com isso Entendeu? Sim Legal Mesmo Você já passou Por uma situação Assim Muito provocadora Do teu adversário De você ficar De ele realmente Conseguir te tirar Um pouquinho desse Não Me tirar nunca Da maneira De eu reagir Eu já fiquei Puto Com certeza Em pesagem Que o cara Viu na minha cara Um cara uma vez Botou uma máscara Ficou na minha cara Me olhando E falando que no dia seguinte Ele ia fazer isso E aquilo Eu fiquei calmo E mantive Quem eu sou Claro que eu Fiquei puto Mas nunca Eu não posso Deixar esse cara Aquilo ali É uma vitória Pra ele Se ele conseguir Me tirar De quem eu sou Ali Ele já Vai estar um passo Na frente Que ele vai me fazer Perder a cabeça Lá na luta E ele pode ter Uma oportunidade De me ferrar Entendeu? Então Eu nunca deixei Isso me abalar Claro que eu fiquei Bem chateado Bem puto Ali na hora Mas Não deixei Que isso Me atrapalhasse De maneira nenhuma Mas Cara É aquilo Que eu venho falando Lá atrás Eu fui formado Assim Pelo meu pai Essa maneira De ser E de não deixar Ser forte Mentalmente E não deixar Que o cara Me tire Da maneira Que eu sou E lidando Com a derrota Porque você falou Você ficou muito tempo No meu cara Invicto Sim Fiquei sete anos Sem perder Meus primeiros sete anos Eu Ganhei nove lutas Direto E Fui nove lutas Até disputar o cinturão Da minha categoria Fiquei sem perder E Foi Foi legal Cara Vou te falar Na realidade mesmo Foi bom ter perdido Porque eu pude ver mais A realidade De Como as pessoas Se tratam Entendeu? Pessoas me tratavam De maneira diferente Do que me tratam Depois que eu perdi Entendeu? Pessoas falaram Que eu era isso Ou aquilo E depois Não dão mais Tanta tensão E isso Foi bom Para filtrar Um pouco As pessoas E foi bom Para ver Como eu ia lidar Com isso também Eu tive Bastante A oportunidade De ver Vários lados Da luta De ser Muito bom De estar ganhando E depois De estar lá embaixo E ter que tentar Subir de novo Que é para mim A parte mais difícil Entendeu? Eu tiro Como eu falei Eu tiro o chapéu Para pessoas Que ganharam Perderam Ganharam Perderam E eventualmente Eles chegaram lá Caras como O Charles do Broncos Por exemplo O Charles do Broncos Tem quase 40 lutas Ele perdeu Mais de 10 vezes Entendeu? Foi nocauteado Foi finalizado O cara voltou lá E foi campeão Eu tiro o chapéu Para esse cara Entendeu? Eu não tiro o chapéu Para o valentão Que briga na rua Que tem 4, 5 lutas De vale tudo Que diz que é o brabo E que saiu Com 4, 5 lutas De vale tudo ali Só para dizer Que foi ali Entendeu? Para mim Esse cara é um frouxo Entendeu? Para mim O brabo É o cara Que tem 40 lutas Perdeu 10 Foi nocauteado Foi finalizado Mas ele voltou lá E venceu E eu vou tentar Fazer isso também Entendeu? Para mim Esse é o herói De verdade Foi o herói Da minha juventude Que eu cresci Ouvindo as histórias dele Não só o herói Que sempre ganhou Mas o herói Que sempre lutou Então Para mim É isso que conta Animal Irmão Bom Está na hora Do nosso treino Vamos que vamos A melhor parte É ser uma honra É Treinar contigo de novo Estava esperado Poder ter Sentir essa energia Irmão Muito grato Pela sua presença Pela sua energia De sempre Tamo junto E a gente Deixar agora Essa nossa conversa Eternizada Show de bola Prazer estar aqui Pela família Por tudo que vocês fizeram Eu não fiz nada Quem fez foram eles Lá atrás Você continua fazendo Estou tentando Dar o meu melhor E vamos que vamos Show Valeu Tchau Tchau Tchau